E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vídeozinho informativo e rápido. Nesse momento estamos com o melhor preço para comprar placa solar em 2023. Nenhuma promoção, nem preço foi tão baixo quanto agora. Nosso amigo inscrito nos avisou que no determinado site que a gente compra nossas placas solares, são dois grandes sites aí. Um deles está com a promoção e foi prorrogada. A promoção era até dia 10 de julho, mas mesmo hoje ainda está lá, não sei por quanto tempo, por quantas horas, está lá com placas solares, um preço que a gente nunca comprou por esse preço. Só para você ter ideia, placas solares de 575 watts, bifacial, que estava aí na casa dos 1.400, tem placa aí por 700, por placas grandes de 400, por preço de placas pequenas. Então, esse vídeo é para que você fique ciente de que se você quiser comprar placa solar agora em 2023, esse é o momento. Já fica aí uma crítica ao dono do site, ao dono não, administrador. O site que a gente está falando é o Minha Casa Solar. Podia ter avisado aí a gente do canal, né? Vocês avisavam para que o canal pudesse passar para nossos amigos inscritos, que nem toda hora a gente está podendo verificar essas informações, mas alguns nossos amigos inscritos estão antenados em tudo. e quando a gente não traz um amigo já, diz, Tarcísio aí, começou lá, está preço incrível. Tem placa bifacial, como eu disse, com mais barato do que placa comum. Aí você me pergunta, vale a pena comprar a placa bifacial? Se você for com o telhadinho coladinho, que não entrar nenhuma luzinha por baixo, não vale a pena investir. Porque você tem que ter alguma iluminação, nem que seja um pouquinho reflexo para você aproveitar. Porém, placa bifacial, mais barato do que placa comum, você não vai aproveitar. Então, vale a pena os investimentos, confira lá no site. E também tem outras promoções que eu quero avisar, incríveis. Quem queria o inversor de 5 mil watts, como o Reliable 5 mil watts, dê uma baixada incrível de ontem para hoje. Anunciei nos grupos de desconto. Se você ainda não faz parte dos grupos de desconto, no comentário fixado eu sempre deixo. Tem um grupo do Telegram, esse do Telegram. Você entra e já consegue acompanhar todas as postagens anteriores, todas as promoções anteriores. Do WhatsApp, não. Você entrou nos grupos do WhatsApp, você vai pegar as postagens dali para frente. Aí você entra e às vezes não tem nada. Você diz esse grupo que não tem postagem, depois é que vai começando a aparecer. O WhatsApp não dá acesso às conversas anteriores. E eu fico postando nesse grupo todas essas novidades e promoções antes mesmo aqui do canal. Depois é que eu venho fazer um vídeo em algumas situações. Mas lá no grupo apareceu a promoção é na hora. Então entre em um dos grupos. De preferência, entra no do Telegram e escolha algum outro grupo também do WhatsApp para ficar recebendo. Como eu disse, esse inversor de 5.000 watts da Reliable, que chegou a custar 3.400 reais ontem e hoje no link, pelo menos até o momento que eu olhei, estava de 2.600 reais frete grátis. O de 5.000 watts na versão 24 volts saída. Tanto 120 quanto 220 volts. Bom, quando você for escolher, você tem que botar lá. Tipo de soquete universal. A entrada 24 volts e a entrada 24 volts e a saída. O modelo de 220 ou de 120. E aí vai mostrar que está sendo enviado do Brasil. Aí não tem negócio de taxa, não tem nada. Sai ou é do Rio Grande do Sul ou é do Rio de Janeiro. Para o seu endereço. Chega rápido. Estoque no Brasil nesses dois modelinhos. Tem que escolher se soquete universal. E entrada 24, saída 120 ou 220. Você vê lá. Quando você for escolhendo o modelo, ele vai mostrando se é do Brasil ou não. O frete é grátis com esse de 2.600. E também outra promoção que eu vou aproveitar para falar. São dos inversores híbridos com estoque no Brasil. Já está acabando. Acho que tem duas unidades de cada um. Tanto esse de 5.000 watts e a entrada 48 volts. Saída 127. Quanto tem o de 3.000 watts também, que é a entrada 24. Saída 127. Não sei se tem a opção 220. Porém, o que é especial? Estoque no Brasil. Zero taxa. Quando acabar, dificilmente você vai conseguir importar um inversor como esse. Sem pagar uma taxa absurda. E esse não. Zero taxa porque estão em estoque no Brasil. Vou deixar o link aqui. Tanto do de 5.000 watts, que está para o 2.600. quanto o link dos inversores híbrido com estoque no Brasil. Fala nisso. Em breve eu vou ligar isso aqui. Porque agora eu já tenho meu pack de 48 volts. 16S de lítio. Estou montando a BMS para ligar e botar esse bichão para funcionar. Ou seja, uma super máquina. 5 kW nominal, 10 kW pico. Dê uma conferida aí. E não deixe de entrar nos grupos de desconto. Gostando do vídeo e das informações? Não esquece. Ativa o sininho. Depois de se inscrever no canal. E gostando das aulas. Das vídeo-aulas sobre energia solar gratuita. Que a gente tem aqui sobre energia off-grid. E gostando dos vídeos e das informações? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Vamos conferir aí essas promoções. Beleza? Taca, 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 taca.